Quanto que saiu a oportunidade dessa daqui? Aqui é a banquinha da facada, rapaz. Quanto que é cada um? É 5 conto cada um? Essa quadshot aqui. Deixa eu ver se só os idiotas perguntam o preço. E esse PC Engine Mini aqui? Esse aí pode ser seu. Os Nintendo 64 sabor, tá faltando um, ó. Falei com o vendedor e ele falou que comeram. Funcionando a maleta, o fome com o que lute, né? Tipo, não dá pra fazer 20 conto pra ajudar o canal? Achamos aqui um videogame de origem duvidosa aqui, ó. É um Ami. É, cara aí, tô falando pra você, ó. E esse é o mais caro, ó, porque, ó, ele tá em cima da mesinha, pai. Ô, borracha, quanto tá saindo um Ami desse aqui, do amor aqui? Esse Ami aqui, nem você sabe, né? O Rami. É Rami? É com R que tem que se pronunciar? Rami. Rami. Quanto sai um desse? 280. 280. E esse Wii vermelho aqui, lançamento na sua banca aqui? Esse aqui, o Wii vermelho, é da minha coleção, mas pagando bem que mal tem, né? Esse aí dá pra fazer quantos? Uns 25 conto? E um WPD aí por 700 pontos. 700 conto só de raiva? Gente, não se enganem, gente, não se enganem. O que que é isso aqui? Encontramos eu aqui de novo o Playstation 2 Fat empoeiradinho, que não dá nada poeira aqui, ó. Que lute no meu dedo, tá? Tá na caixa aqui. Só com... Só raridade aqui. É igual ao 4, você falou? É, mas é o 2. Se você arranjar outro, é Playstation 4. Quantos são o valor dessa oportunidade aqui? 450. E aí, gente, 450, original, controle original, tá um pouquinho empoeiradinho, mas a caixa tá no plastiquinho, pai. E outra, tá mais caro por quê? Porque não tá no chão, tá em cima da mesinha, né, pai? Aí é precinho de metaverso. Olha aí, ó. Achando aqui, ó, um TPC 2. E uma casinha de pipoca aqui, ó. Uma pipoqueira da estrela. É só emoção, pai. Aqui é a banquinha da faca, né? Aqui é a banquinha da facada, pai. É, cara, ó. Isso é maluco. Não é caro. Mas aqui, se você não tomar cuidado, você se corta. Essa daí é boa, pai? Essa daí é boa? Também. Deixa eu ver. Não vai ver pra lá, cara. É, ó. Aqui é a banquinha do armamento branco aqui, ó. Ó, e tem uns disques de vinil. Eu doido pra achar um LD. Não acho um LD, ó. Tô na contenção correndo aí. CD tá tendo. CD tem de monte aqui, ó. Nossa, CD é o que mais tem aqui, ó. Um joguinho de Xbox One, ó. Nós tamo aqui, borracha, ó. Fera do rolo. Tá estralando aí, ó. Ô, patrão, bom dia. Ô, Guilherme. Com essa força, sua alegria? Eu tô aqui na frente da loja, na... Cadê esse de cinco? Tem um cara que vem ele, mano. Não, do lado do pastel mesmo, pô. Olha aí, rapaziada, ó. Achamos oportunidade aqui, ó. É por quilo ou é por cinco conto mesmo? Oi? Que foi mais rápido. E o Kinect seu? Aí ele só falou que tá vendendo quarenta. Tá funcionando. Quarenta conto só de raiva. Ó, gente, ó. A chama aqui, ó. As meninas dos meus sonhos, fi. Não dá. Opa, essa aqui não pode mostrar não, pai. É só as emocionadas aqui, ó. E o seu Play 3? Tá saindo quanto? Trezentos conto, ó. Feitor tá fraco aí. Funciona, mas tem que arrumar, né? É, não dá nada. E esse volantezinho aqui? Cinquenta conto, ó. Só de raiva. Ó, esse aqui vem até com o Dom Gondê dele aqui, ó. Ó, já põe Dom Gondê no comentário, pai. É, caramba, ó. Freio aqui. O câmbio aqui, você passar a marcha certinho. Show de bola, mano. Esse aí é o slot que você põe o cartucho do Super Nintendo Classic Mini e pro Famicom Classic Mini. Você acopla no OTG e ele vai rodar todos os cartuchos. Deixa eu ver se eu entendi. O Famicom Mini é um adaptador isso aqui? É, pra cartuchos, ó. Ah, que legal, gente. Esse é diferenciado, hein? É, tem o caminho, ó. Tem o caminho de força. E aqui, ó, você tem o slot. Ah, olha que legal. Aí o que acontece? Você vai pôr o pendrive com os arquivos que eu tenho já preparado. Certo. Você vai pôr o cartucho, ele vai... O cartucho tem que ser original. Certo. Ele roda tanto as ROMs pelo SNES Classic Mini, o Super Nintendo Classic Mini, tanto os cartuchos. E quanto que é a oportunidade dessa daí? Essa aqui tá 350. 350. Gente, não se enganem, ó. É, caralho, ó, funcionando. E o legal disso é que ele roda também as ROMs, né? Você vai ter que for só o cartucho. E tem o USB também? É. Porque só o cartucho que vai... Ele vai enganar o console, entendeu? Enganando o console. É, enganar o console. 350. 350, ó. Na caixa. Coisa linda, coisa linda. Da nada. E olha só essa oportunidade que a gente acabou de encontrar aqui, ó. Acabamos de encontrar aqui uma quadshot aqui, ó. Salvei esse aqui na minha live. É, cara, eu sou foda. Eu salvei, mano. Ô, 15 anos pra salvar esse jogo eu salvei, mano. Demorou, mas consegui salvar aqui, ó. Joguinhos de Mega, Lex Kid, aqui, ó. Quanto que é cada um? É cinco contos cada um? Não, essa quadshot aqui. Deixa eu ver se só os idiotas perguntam. Só os idiotas perguntam o preço. Tá aqui, ó. Valeu, certeza. Fala, só os idiotas mesmo. Pode falar, pode falar. É. Não, fala. É, é. É os idiotas mesmo. Balzê. Essa, opa, Balzê eu gosto. Um joguinho ruim. Que é de uns bolinhos de luta, de polígono. Mas só eu gosto. Deixa eu ver, ó. Completo. Tá completinho, tá? E quanto que é o valor dessa oportunidade? 100 conto? 150? Olha, gente, não se engane. Paguei 25 na minha aqui, ó. Quer colecionar, paga o preço, né? E ó, Ultimate Mortal Kombat dessa aí. Dá pra fazer por quanto? 60, é paralelo. Ah, paralelinha, 60 conto. Mas o encarte é original? Esse encarte aqui tá parecendo o original, hein? Esse encarte aqui... Opa, Fightmaster aqui. Ó o Ted Boy aqui, ó. Alô, Tector! Tem um Ted Boy aqui, ó. É, só o joguinho. Esse é tudo sem manual, esse aqui, ó. Tudo sem manual, né? Tudo em estado de nervo. E esse Power Range aqui, ó. Que foi o primeiro que eu tive. Tá saindo quanto? O último lá embaixo. Ó, gente, dando trabalho pro vendedor. Olha só que coisa linda, mano. Tira esse cartuchinho. Esse tá sem manual também. Sem manual. Sem manual, label, midi. O que é label, midi? É refeita? É, leio... Em estado de nervo, né, leio? Leio boa. Leio boa. E dá pra fazer 20 contas? 20 contas, sim, dá pra fortalecer. Esse tá 150. 150 também, ó, gente. Não se engana. Então tá aí as oportunidades aqui, ó. E esse PC Engine Mini aqui? Esse aí pode ser seu. Não dá nada. Baixei o preço. Inclusive, eu vou deixar até o card aqui, ó. Do último console mini aqui que eu gravei review. Ele sobrou, hein? Ele sobrou não, cara. Quanto que eu tava uma oportunidade dessas suas? Ele tá 2 pontos. Não, mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui agora? Até o menino ali deu risada ali, mano. Precinho de metaverso. 2K só de raiva. E esses consoles aqui? Como é que é o nome desse... É Blast? Blast? É o Blast. É da AT Games. A AT Games também. Cadê aquele Gênesis da AT Games seu? Já foi? Já foi. Uou, rapaz. Não demorou pra pegar. Não demorou pra pegar. Deixa eu ver. E esse Meguinho? Esse é o original mesmo, né? Foi o Mega 1 japonês. E esse aqui não tá com preço de metaverso, não? Não. Barato pra você que é nosso amigo. Nossa, não se engane, gente. Não se engane. Não se engane. Quanto tá saindo um Mega Drive desse original? Esse é uma tela completinha. Controle original. 350 reais. Não se enganem, gente. Não se enganem. Ao vivo é assim mesmo. 350 conto. 100% funcionando. Já vem com o Sega CD também? Não, né? Não, o Sega CD não. Não, não. Oportunidade. Borracha. Aqui, ó. Os Nintendo 64 sabor, tá faltando um, ó. Falei com o vendedor e ele falou que comeram, mano. E olha só o preço. Mano, olha aí, ó. 1 real o Panasonic, mano. Cê é louco, véi. 3DO aqui, mano. Cê é maluco, véi. Ó, esse aqui, ó. É um videogame que o mundo não conseguiu compreender ele muito bem. Deve ser porque ficou com dor de cabeça, né? Exatamente. Quanto que saiu a oportunidade dessa daqui? 2.300 reais. 2.300 reais. Mais barato que no Japão. Frete é grátis. Frete é grátis, só vim pegar aqui. Só vim pegar aqui. Precinho de metaverso acompanha quantos jogos? 4. 4 jogos ainda? É, opa. Aí já deu uma melhorada já. Já deu uma clareada já, hein? Já, opa. E aí já leva também essa edição especial do Street Fighter aqui. 25 anos. Essa aqui que tem 900, leva. Porque é 900. Gente, não se enganem, gente. 900 contos, só de raiva aqui, ó. Completinho, hein? Então, e esse aqui, 2.400. Esse Wii aqui, mano. Cara, tá cheio de coisa. Rapaz, tá cheio de videogame aqui mesmo, hein? Rapaz, essa maleta aqui, ela é objeto de desejo pra muito marmanjo. Quanto que saiu dessa aqui? Essa aqui saiu em 1.400. 1.400. Tá péssimo, mano, ó. Completinha. E a maleta tá funcionando. A maleta funciona. Mas tem que arrumar aqui. Funciona, mas tem que arrumar. Funciona, mas tem que arrumar. Ó, gente, não se engane, gente. Volta mal pra mim. Ó, o golpe tá aí, ó. Cai quem que é, ó. 1.400 e o Famicom... Ah, funcionando a maleta, o Famicom que lute, né? É, o Famicom é brinde, né? O Famicom é brinde. E esse aqui é uma edição especial, é? Collection Edition. Ô, esse aqui é diferencial, né, mano? Quanto saiu um desse aqui? Eu sei qualquer 200, leva. Qualquer 200. Olha aí, gente. Como que é o nome do bicho da nota de 200? Alguém já viu uma nota de 200? Você já pegou uma nota de 200? Ô, como que é o nome do bicho da nota de 200? Aqui, ó. Ninguém nem sabe, né? Eu já nem lembro. Ó. Aí. Caralho, mano, é um coiote, mano. É um lobo-guará, não é? É um coiote, pai. É um dinossauro. 200? Quanto caralho? Você tem dinheiro pra porra, hein, mano? Vendedor é rico. Vendedor ostentando, pai. Eu voltei pra passar o mês, cara. Caralho. Você vendeu um... Um Nintendo 64 sabor e ganhou um duzentão, filho. E esse Wii Mini aqui? Esse Wii Mini, pra passar a raiva, são 500 reais. 500 reais. Na caixa. Não é roda jogo de Play 5? Alguma coisa assim do tipo, não? Só se você comprar um Play 5. Só se você comprar um Play 5, né? É roda. Mas não vai junto, Play 5? Gente, não se enganem, gente. Não se enganem. Mas esse aqui eu achei da hora. Se fosse uns 20, não dá pra fazer 20 conto pra ajudar o canal? 10 vezes 20 conto. Deixa Deus dando tocar no seu coração, mano. A hora é agora, mano. Ó, gente, quase pegamos essa oportunidade aqui, ó. Vamos deixar passar. Para mais videogames raros de qualidades encontrados na Feira do Rolo, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.